E aqui na casa de Jaima, eu vou fazer a entrega dos quadros, as meninas. Olá, gente. Não é, Jaima? Tem o quadro e o doce que eu trouxe para você provar. E foi? Foi. Pronto, muito bom. Ai, Jaima, a mãe ficou doidinha com as fotos, gostou? Olha, ficou lindo mesmo, viu? Olha, é a paisagem, hein? É. E a gente ficou linda mesmo, eu amei, viu? Bota logo lá. A minha eu nem coloquei ainda na moldura, que a moldura não tinha mais. Eu fiz o mesmo tamanho da tua. E foi? Foi. Nossa, que bonita. Ô, Jaima, ela conseguiu ter tirado o óculos, não era mais joelma? É, mas ficou bom. Ficou, não foi? Foi. E a Marma? Olha, já me deu. Ele viu lá e estava lá. E a Marma ficou bonita, não foi? Não ficou? Ficou lindo, hein? Pai e a Marma ficou lindas. Ó, já achei, viu, Jaima? Foi. Depois é que eu vou levar das outras meninas. Mais tarde. O outro meu que é doce, mulher? Cadê? O seu gelo aqui pra ficar, né? Ficou lindo, bem, hein? Olha aqui, pronto. Já e uma já está entregue. Já está entregue. Vou levar o das outras meninas também. Vai provar o doce que eu trouxe, viu? A ambrosia. Vamos olhar a Marma aqui, hein? Chegando na casa de Joelma agora. Cai, cachorro. Joelma, minha filha. Não, não, mulher. Olha só. Morro no medo de cachorro. Não, não, não. Fica aqui. Gente, que é pequeno, tô. Na hora eu me derrubar. Não tem de grande, tem de molho. Pera, tô. Sai, tô. Ui, tu choleu, mam. Tô. É, né? Qualquer coisa. Sai, tô. Ele é mole, não, mulher. Tá com medo, é? O pior é o meu asso. Asso, tá aqui. É o meu de Jeane. É, uma suosa de Jeane. E é diferente. O que é diferente, porém? É diferente. O dia não, tudo da mesma cor, não. Cada um vai escolher um. Essa é a coisa que é mais bonita. Qualquer um, é tudo do tamanho só. Não, olha, já entrou, é? Já tá aqui, tô. Eita, que coisa linda. Aí. Não, ela ficou mulher. Oi, tia. A tia tava deitada. Tia tava deitada. Vê se a tia... Já tava tirando o cochilo, não era tia. Almoçou e tirou o cochilo. Foi, tia? Foi. Que coisa tão linda. Agora ficou linda. E que vinha, tá bem? Ó, tia, tá com linda. Tia, 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 pai, mãe e a filha. É, tia. Isso não era pra tirar do óculos. E o Jaima, não era? É, não era. Mas ficou bom assim. Mas ficou bom. De nada não. Ficou bonito, viu? Agora, vamos pra cá. Agora tem que tirar essa arranha. Esse arranha tá muito grande. É, a gente logo aí. O Jaima já ficou lá. Que levou o Jaima, foi? Hein? Que levou o Jaima? Foi. Ó, a gente fica por aqui. Agora depois vou comprar um mostro de mais bonitinho, sabe? Não é? É. A gente tá muito derrubada, hein? São aqueles aparadorzinhos, né? Só o canto pra foto mesmo. Olha, que coisa linda, hein? É. Maravilha, que coisa linda. Maravilha, que coisa linda. Maravilha, que coisa linda. E o que foi isso no braço de ti, hein, Jaima? Foi da vacina, hein? Foi a vacina. Tá saindo, já. Daqui eu tava olhando pelo telefone. A primeira dose que ela tomou, ficou roxa. Hoje. Ela vai tomar o segundo de 27. Terça-feira. Terça-feira. Se Deus quiser, né, tia? É. Pai e mamãe também vão filmar. E é? Tem uma memória. Você lembrou isso, hein? E eu nem me lembro que era terça-feira, hein? E ela não lembrou. Não sei que é dia 27, não sabe o dia, né? É. É só a feira. Aí eu vou de memória, né? É. Aí eu vou pra casa, vamos ver, vamos filmar lá. Mesmo ela, né? É, porque já tem a gente que tá vivendo, sabe? Ah, sim. Aí o pessoal tudo tá aqui, aí dá pra ela descer, né? Mas eu... É. Aí desce. Ó, já a mamãe ficou tão feliz com o quadro dela lá. Aqui não fica, alguma coisa dessa, né, tia? É. Só falta foto de tia aqui. É, tirar uma foto de tia pra mostrar. Tirar uma foto de tia pra ficar... Lembra, acho que já a gente tô ruminando aqui, né? E da outra também que tá no céu. Vou fazer uma... De Eduardo, né? É, porque eu posso retratar o que tá aqui também, né? É. Mas eu amei muito, né? Muito obrigada, viu? Nada. Foi um presente. Esse é o doce pra tu experimentar que eu fiz, a ambrosia. Pra você ir pra Jeanne. A Jaima já aprovou dela. Poxa, tia, vou provar, né? Pra provar, tia. De quê? De leite. De leite. É, que nem doce de leite, né? É. Mas é uma delícia ele, você vai ver. Bora, tia, provar? Bora. Descer agora pra casa de Jeanne, a Joaima vai também. É, eu vou dar um pulinho lá, eu vou deixar a piaia. Joaima! Vai cair, né? É. Pois eu venho pra cá. Vai de limão? Agora eu vou levar um limão, Joaima. Um bom chato. Bacerola, que que é bacerola? Tem, olha. O tamanho. Viu o tamanho das bacerolas? Vou chupar quando elas estão assim de vez, agora chupam. É mesmo, não é uma. E aí, Marcelino? Aqui mesmo, aqui nessa luz. Cadê Jeanne? Tá em casa. Tá em casa? Tá. Tá todo melado de lama até o zóio. Até o zóio tá melado. O chapéu tá mesmo, até o zóio tá melado. É, na luta, né? Na luta. Eu vou lá. Que quadrinho. Depois da chuva, vai rir, olha. A estrada, viu? Ah, mas tá ruim aqui, viu? Essa parte. Uma enxorrada grande, não foi? Não. Cheguei aqui na casa de Jeanne. Vou trazer. Eu vou chamar aqui, gente. E aí, Jeanne? Pensa aqui, Jeanne. Eita, meu Jesus, amado. Não acredito, eu vi até no quadro de tudo. Foi. A nossa foto. Que coisa mais linda, gente. Olha que ficou bonito, ó. Jeanne, ficou bonito. Foi. A mãe ficou tão emocionada com essas fotos. É, a bexiga maior, a máscara ficou lindo, Jeanne, ó. Ficou. Eu amei, minha filha. Ficou bonito? Muito lindo, ó. Jeanne, quanto vai sair? Nada. E esse aqui é o doce. Vai experimentar. O caissá aqui, né? A ambrosia, que é o fit pra experimentar. Como é o nome? Ambrosia. Mas tem um pouquinho, que é pra sair todo mundo experimentando. Então, o doce é geral. É. É. Muito obrigada. Ficou linda, linda, linda. Bom, já viu? Bom, nego, é aqui, ó. É o nosso presente, mas ficou chique. Vem, hein? Tá chiquérrimo. A chiqueza. A chiqueza. E a família Barra. A família Barra, toda completa. Toda completa. Ficou lindo, né? É. Ficou bacana. Ai, Jeanne. Ficou bacana, cara. Ela fez. Foi. Fazendo. E esse aqui é pra ver que é nada? Que fofinho, tá bem? Fiquei. Um presente aí. E o de mãe é grande. O de mãe é bem grande. Mãe, vai um doce, né? Ó, eu vou deixar o doce. Vem, quando eu vou olhar o doce. Ele me enviou o bem. Ficou linda. Ô, meu Jesus, eu vou botar aqui na minha coleção. Bota, Jeanne. Pode, ele tem os dois. Tem a gravata e tem um da pra... Deixa eu ver. É. Ah, construção, ninguém vai casar arrumada, não. Ih, como ficou tão linda. Olha só, olha o que vocês vão te guardar aqui, hein? Olha o tamanho desse. É esse também, como é pequenininho, foi? Mas ficou bom. Depois já arruma. Lindo. Olha, Rosa. Ganhei o presente, Rosa. Ficou bonito. Rosa tá aqui também. Rosa do canal, como é o nome do canal Rosa? Rosa Neide Alves e Dona Rosa. É meu, Rosa Neide Alves, né? Rosa Neide Alves e Dona Rosa. Bonito, viu? Ficou a irmã Bartola, né, Rosa? Ficou bonito. Tchau, minha gente. Tchau, Rosa. Já, já, e tá depois só lá pra ele estar. Pronto, tá certo, né? Nada, Rosa. Tá não. E aí, China? Jeanne tá dizendo que tá ficando velha. Tá o quê? A gente tá com duas horas que tá aqui olhando o quadro. Ô, Duvô. Ô, Jonas, já tá editando ali, eu vi de mim. O negócio ficou bonito, não foi, Jé? As irmãs batem tudo em teu rosto, mas... Eu tô achando tudo parecido com a outra, não tá? É, eu tava dizendo à Adriane que o nariz da gente tudinho é parecido com o de pai. Só o de Jairman que é parecido com o de mãe. É verdade, hein? Parece que uma tá ficando a mais bem feita enquanto a Ilma. A Ilma toda vida foi bem feita com o Jairman. Olha o tamanho do burro, Jé, ué? Ah, é. E aí, Jé, tudo gorduchinha já ficando, viu, gordinha, viu? Mas ficou bonito, viu? Ficou? E que nós era solteira tão magrinha, né, Jé? É, né? Jé, eu tinha 45 quilos. Não era, Jé? E eu? Eu grávida de Júnior, pesava 43 quilos. Gorda. Minha tão magrinha, tão magrinha que era. Nem agora eu tô me achando mais. E agora eu tô com mais de 60, meu Deus. Verde, né, Jô? Ah, é? É do neve, quando ficou renão. Quando ficou renão é assim mesmo, né? A natureza é assim. Tá linda, linda, linda ficou. Então a gente tá ficando por aqui, vou encerrar. Vou encerrar com uma ajuda, tá? Que Jairman mora mais longe, né? É. Já estamos aqui, já estamos aqui. É, agora eu vou voltar pra casa de Nova Elma de novo. Pagar um dos bolsinhos que tá lá. Então é isso, as meninas gostaram, gostaram dos bolsinhos? Ah, mas eu amei. Já ele ficou duas horas olhando. E toda vez que eu me sinto só pra ficar olhando, eu vou olhar a marca. E mãe quer que vocês vão olhar o dela também. Eu vou te dar pra isso, Pia, eu tô dando pra ir pra abóbora. São fulhos porque já comecei. Eu tô com medo com o rosto de seu arco. Mas é isso, muito obrigada a todos vocês que já fazem parte. Um vídeo simples, né? Mas é bom de baixar esse olhar o meu aqui. A união faz a força. Eu gosto demais, quando eu sou mais armini, eu vou te agradecer, viu? É porque lá ela virou só mulher, né? Pra graça das todas. E aqui a gente se diverte, a gente ria. E agora é bom, brinca. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.